Houve um ano, por exemplo, uma visita de estudo à cidade de Lisboa, há um muito antigo da cidade de Lisboa em CMD, que foi feito no âmbito da geografia com turmas do 11º ano e depois os alunos trabalharam em termos de... por visita de estudo fizeram uma documentação que foi observada e foi uma maneira também de valorizar a visita de estudo e integrar aquilo que foi visto na visita de estudo em termos da matéria que estava a ser acionada. Houve também uma visita de estudo à cidade do Porto e, portanto, de igual modo, também nessa visita de estudo também se utilizaram os PDAs para a recolha de informação. Fizeram-se também algumas visitas de estudo à Sintra, que é a nossa primeira região onde estamos, que é realmente a disciplina de geografia, que é até particularmente a disciplina de teatro, que é uma disciplina de turismo, informação e inovação turística que faz parte da disciplina da formação técnica, do curso profissional técnico de turismo.